Oi galera, espero na zona área, como é que vocês estão? Espero deixar tudo bem aí com vocês, trazendo mais um vídeo aqui, ó Como ativar o Panda 3 métodos diferentes Na verdade é uma revisão, porque eu já tenho ativação aqui no canal via PC, via pendrive, tudo detalhadinho Dá uma conferida lá Que você não vai se arrepender Aqui é uma revisão e deixar alguns pontos claros, que ainda tem muita dúvida aí entre a galera referente à ativação Muito obrigado a todos que estão chegando junto, estão compartilhando, estão participando Convido a você que está chegando agora, dá aquela força para o canal, que a tentativa aqui é de um jogador Tentando ajudar outros jogadores, por isso você deixar seu like e se inscrever já ajuda demais Se você achar que o canal aqui não está te ajudando, o vídeo Clica no link na descrição do grupo de zap, onde a gente conta com mais de 100 participantes lá Tudo dedicado a jogar aí no celular, diversos jogos, diversos aplicativos Lá você consegue uma boa informação e segura através de outros jogadores, né galera? Então, sem mais enrolação, nesse vídeo eu vou mostrar os 3 métodos de ativação Que é pendrive, PC e agora celular É isso mesmo, dá para você ativar por outro celular Porém galera, peço que você veja o vídeo até o final Que leia os comentários, antes de você comentar eu vou fazer uma pergunta para ver se ninguém já perguntou Ou falou ali o que você está com dúvida E só para deixar claro galera Teve uma galera que veio falar que eu jogo a bucha para outros canais Por quê? Minha referência no Panda é o canal Posso Ajudar É lá que eu pego minhas informações, lá que eu tiro minhas dúvidas Então, no vídeo que eu fiz de ativação Precisa de um arquivo para você instalar no PC O que eu fiz galera? Eu deixei o link do canal Posso Ajudar Que é de onde eu usei o arquivo Não é justo eu pegar o arquivo e sair distribuindo para a galera Então, eu recomendo o canal do cara para pegar o arquivo e conhecer o canal do cara O cara ajudou a gente, o que coisa a gente ajudar? Não esqueça de conhecer o canal Caixista Sem Caixa Dedicado ao xCloud Beta no Brasil Para você ver como funciona jogar Xbox direto da nuvem Sem Xbox Bora para o vídeo, valeu! Então vamos lá galera Panda Gamepad Pro, para quem não conhece É um aplicativo para Android Que tem a função de mapear os comandos De qualquer jogo no seu Gamepad Ele custa R$12,00 na Google Play Além de ser pago, é necessário fazer uma ativação do aplicativo Para que ele funcione E esse é o ponto que muita gente reclama Mas se o celular tiver root Ele não necessita fazer essa ativação Vamos dar uma conferida aqui Na própria Google Play Quando a Gamepad está instalada Aqui eu pedi para fazer a tradução Ele fala aqui Executa os jogos diretamente Sem clonagem Suporte de login do Google Play E não será banido por alguns jogos Em que a duplicação em execução não é permitida Ele suporta somente o Gamepad Não é para teclado e mouse esse aqui Raiz, que é o root Ou ativação do PC necessário Ativação significa que você deve conectar seu telefone ao PC Para você executar o Gamepad para o Ativator Ele fala que dá suporte a quase todas as marcas de Gamepad Inclusive, se você quer saber sobre Gamepad Tem dúvida Se está com problema Quer saber sobre qualquer modelo Confere o canal do XTool Games O cara é o rei dos Gamepad O cara tem mais de 50 modelos Ele vai te ajudar Ele vai tirar a sua dúvida Existem três métodos hoje Dois métodos oficiais Que uma é direta pelo PC Através de um aplicativo Que você faz a conexão via USB E ele faz ativação A segunda é via um pendrive Que está muito difícil conseguir aqui no Brasil agora Que você conecta ali no seu carregador Ele já ativa simples e fácil Bem rápido E agora tem uma novidade Que é a ativação através de outro celular Através de outro celular Que ele substitui o PC Mas você quer que eu vou falar sobre tudo isso daí pra você Depuração USB Galera, essa é uma etapa muito importante Pra qualquer tipo das ativações Você vai ter que fazer isso Vai nas configurações do seu telefone Você vai clicar em sobre Depois você vai clicar em compilação E clica diversas vezes Até ele liberar o modo desenvolvedor Feito isso Você vai vir aqui no modo desenvolvedor Você vai ter que liberar Depuração USB Lembrando Se você tiver usando um telefone da Xiaomi Ele vai ter mais uma opção Que é a depuração USB de segurança Se eu não me engano Se não, não vai funcionar Você desativando apenas uma Pendrive ativador Galera, esse pendrive é um pendrive exclusivo Da própria Panda Ele tem uma entrada atrás Pra você colocar o cabo USB E essa entrada você coloca no carregador do seu celular Diz aqui que ele funciona com todos os celulares Simples e prático Mais fácil que eu achei, galera Só que você tem que estar disposto a pagar Porque hoje em dia Não acha tão fácil um aqui no Brasil Até 2019 achava Depois da pandemia Acabou Simples e fácil, galera Mais informações sobre esse pendrive Dá uma olhada no link Que você vai ver o vídeo completo da ativação E falando tudo sobre ele Se você quiser um toque aí Como eu descolei um Me chama no zap lá Que eu te dou um toque Vamos conferir como é a ativação dele Pra gente ir pra próxima ativação Conectar na tomada E já vai fazer a ativação Vamos ver na prática como funciona Agora, galera Basta conectar na tomada E conectar USB no seu celular Lembrando que você tem que permitir A depuração USB Tem aparelhos que tem outras liberações O meu só foi essa Plugou de 5 a 10 segundos, galera É só esperar Note aí, ó Varia um pouquinho de aparelho pra aparelho Mas é bem rápido Muito mais prático do que a ativação no PC Pronto Tá ativado Sem dor de cabeça Pra quem viaja Pra quem não tem um PC Pra quem tá sempre jogando É a mão na roda Porque se você desligar o seu aparelho Ou reiniciar Você vai precisar fazer novamente a ativação A primeira parte que você vai ter que fazer, ó É baixar o aplicativo no seu computador aí Extrair ele Usando o WinRar Ou em Zip Aqui, galera Eu vou deixar o link Pra você poder baixar o aplicativo Do site oficial Que é o mesmo do aplicativo Octopus Que também é pra mapear Aí aqui, ó Tem o mouse Pro também Pra quem quer usar teclado e mouse E aqui, ó Você clica que ele vai na página que eu tava ali E aqui é do ativador Quando você clica aqui Ele vai pra essa página Lembrando Que tanto o aplicativo do PC Quanto do celular Ele pode dizer que tá com vírus Mas não é Aqui, ó Site oficial falando, ó Pra você extrair E aqui fala a primeira coisa, ó No seu PC Se você tiver com o Windows 7 Ou inferior Se tiver problema Aqui, ó Como você resolver o problema Aqui tem o esquema pra MacTosh E qual que é o lance, galera? Aqui os passos, ó Você vai baixar o aplicativo Vai abrir uma pasta Dentro dessa pasta Você vai abrir todos, ó E aí você vai ter que usar o executável Pra poder fazer a função Lembrando que pra conectar via USB O seu celular Você vai ter que liberar aqui, ó Essa função aqui, ó De depuração USB Lembrando que se você tem o celular da Xiaomi É necessário mais uma depuração Que é a de segurança USB E em alguns casos da Huawei É necessário ativar o Tethering USB Eu não sei se é assim que se fala, né? Que é um dos métodos lá Que você escolhe transferência de arquivo Enfim Essa foi uma dessas opções É esse Tethering Então aqui, ó Galera No site oficial Eu vou deixar o link Tem tudo certinho De como fazer Eu também tenho vídeo Aqui no canal Mostrando, né? Então esse é através do PC Você vai descompactar ele No seu PC Assim que você descompactar Ele vai abrir aqui Acho que cerca de 6 arquivos, ó Note aqui Aqui em cima Esse Active E o Active Wi-Fi É que são os mais importantes Antes de mexer neles O que a gente vai fazer agora? Primeiro passo É você abrir o Panda No seu celular Aberto o Panda, galera Fica de olho aqui, ó A gente vai conectar o celular Via USB no PC Lembrando que é necessário Você liberar a depuração USB Lembrando que no Xiaomi Ele tem um procedimento a mais Abre o app no PC Assim que você abrir, ó Ele já está conectado o cabo Note que eu não liberei A depuração USB Ele vai dar uma falha Aqui ele está pedindo para mim Abrir o Samsung DeX, ó Aqui eu até que permiti A depuração USB Só que eu já tinha aberto O aplicativo Então, ó Ele deu uma falha Coloco repetir, galera Agora que está liberado Tudo certinho, ó Em questão de segundos Ele vai aparecer Que está ativado ali, ó De verde Do lado direito Ali do vídeo Presta atenção Prontinho, ó Já está ativado Ativação via celular Ativação via celular Como que é isso, galera? Você vai precisar de um outro celular Que teoricamente Ele vai substituir o PC Para você fazer a ativação No seu Panda Então vai ser necessário Você ter Um outro celular Para você instalar O aplicativo Bugjagger Mobile Que é esse que está aqui na tela Que ele serve para você Quebrar a chave lá De inicialização Do Panda Teoricamente, né? Então para isso Você precisa de um cabo USB Para ligar um telefone No outro E um conector OTG Ou um cabo Ou um adaptador Para um transferir A informação do outro O que vai acontecer, galera? O outro telefone Que não tem o Panda instalado Você vai instalar Esse aplicativo Conectado o cabo Um no outro Ele vai fazer a função do PC E vai fazer a ativação Eu não fiz o teste Lembrando que esse é o procedimento Que está em teste ainda, galera Eu vi lá no canal do Julião O canal Posso Ajudar O link está na descrição Ele está fazendo vários testes Você dá uma olhada Nos vídeos do cara lá Muita gente Está falando que é sucesso Que deu certo Que é o método mais tranquilo Mas outras Está falando que não está conseguindo De jeito nenhum Então é um teste Talvez não sirva para todo mundo A minha opinião ainda é que O pendrive é o método mais prático Para você estar despreocupado Porém, está difícil de conseguir um Então o método mais viável Ainda e seguro É o PC Mas você que não tem Nenhuma dessas duas opções Dá uma passada lá No canal do Julião Que você vai conseguir Bastante informação sobre isso Talvez funcione para você Talvez te ajude Então galera Esse foi o vídeo de hoje Mostrando aí Os três métodos de ativação Espero que tenha ajudado vocês aí Se gostou deixa o like Se inscreve Deixa a sua dica aí Participa Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau